O que é isso? Agora é sério, não sei mais jogar bola. O Reinaldo falou, voltou pro dono, tá fazendo um pouco, o campeonato inteiro, 2 gols, 1 assistência, quem manda na set sou eu, sou eu. Rapaziada, pausei o comecinho do jogo pra falar da melhor caixa de após do mundo que proporciona a gente que tá realizando esses jogos, então se você gosta de jogo real do meu time, nosso canal aqui, Profissional, Trade e os Youtubers FC, vem aqui, link tá na descrição, faz seu cadastro, aproveita que você vai ganhar ajudando a gente, como? 200% de bônus com o cupom VOSSOCANAL. Tá bom? Vai lá, faça suas apostas, são as melhores, que tá tendo as melhores odds e outra, confiável, 100% confiável. Demora um pouquinho pra você fazer seu processo de confirmação, mas faça, porque daí é 100% garantido que você nunca vai ter problema com saque, depósito, nada. tá bom galera? Então vai lá, faz o processo, tamo junto e vê aí, semifinal, será que a gente vai pra final ou não? Bora! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Boooha! Boooha! Ckun! Boooha! Boooha! Strata 0822883 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O Júnior é o cara mais fominha que existe na face da terra, mano. Chega a ser feio, mano.